E aí galera, vamos iniciar os nossos estudos ligados à hidrologia aplicada. Mas por que não só hidrologia? Para compreender a resposta a esta pergunta, vamos entender o conceito de hidrologia. Hidrologia é a ciência que estuda o ciclo hidrológico. Legal, mas o que vem a ser o ciclo hidrológico? O ciclo hidrológico é o ciclo da água na natureza. Ou em outras palavras, é o ciclo da água na terra, o que corresponde ao estudo da sua ocorrência, das suas propriedades físicas e químicas e a sua relação com o meio ambiente, incluindo a relação com a vida, tanto do ser humano como do planeta. Afinal, aproximadamente 3 quartos do nosso corpo é água. E cerca de 71% do planeta também é água. Mas aí temos que criar a conscientização. Pois, infelizmente, este recurso natural encontra-se cada vez mais limitado e está sendo exaurido pelas ações impactantes nas bacias hidrográficas, ações do homem, degradando a sua qualidade e prejudicando os ecossistemas. Reparem na foto do Ribeirão Vargem Grande, em Carapicuíba, São Paulo, Brasil. Observem, aqui está o Ribeirão, mas eu não enxergo nada de água, só vejo poluição. Isto causada pelo homem. Neste mesmo local, observamos o aterro de um lago. E nesse aterro do lago, onde não existe nenhum controle das águas, sendo alguma certamente contaminada, estão aterrando também a mata ciliar de uma das margens do Ribeirão Vargem Grande. Novamente, o homem tudo destruído. Como combater responsavelmente estas situações? Afinal, a ideia que a grande maioria das pessoas possui com relação à água ser infinitamente abundante e a sua renovação algo natural pode não ser totalmente verdade. E mesmo que o fosse, não garantiria a sustentabilidade. Para tal, vamos refletir um pouquinho sobre o ciclo hidrológico. A água está constantemente em movimento sobre diferentes formas. O sol fornece luz e calor ao nosso planeta. Essa energia promove o aquecimento e assim acontece a evaporação de parte da água da superfície dos lagos, rios e oceanos, das folhagens das plantas e dos corpos dos animais e pessoas. O ar úmido é menos denso do que o ar seco. Por isso, sobe, levando as moléculas de água consigo. Elas, estando livres, são carregadas pelo vento cada vez mais alto e mais longe. Nas altitudes, começam a se aglutinar, formando as gotículas de água. Essas também se agrupam mais e mais e assim nascem as nuvens. Há momento em que essas gotas se tornam pesadas demais para se sustentar na atmosfera. E aí começam a cair. Dependendo das condições do tempo, podem cair como pedra de gelo, que é o granito, sob forma de cristais, que seria a neve, ou como gotas de chuva. A chuva cai novamente no mar, nos rios, nos ribeirões, nos lagos. E, ao atingir essa situação, parte volta ao seu habitat natural. Outra parte cai na terra firme. E, ao atingir um solo permeável, parte dessa água se infiltra e é absorvida pelas raízes das plantas. Outra parte da água continua escoando solo adentro, alimentando os lençóis freáticos, dos quais também captamos água para o nosso sustento. Os lençóis freáticos podem aflorar na superfície e dar origem a filetes d'água, riachos, ribeirão, rios, formando seu caminho para chegar ao mar. Ao cair sobre as cidades e outros solos com capacidade reduzida de absorver água, ela acaba escoando pela superfície, podendo causar grandes enxurradas e inundações, mas também alimentando córregos, ribeirões e rios. O tempo todo, em todo lugar, esse ciclo se repete indefinidamente, alimentado pela energia solar. Pessoal, recomendo alguns vídeos. O primeiro, produzido pela ANA, Associação Nacional das Águas, que se encontra à disposição de todos no YouTube. Aqui um outro também. Nesses vídeos, essa explicação sobre o ciclo hidrológico fica bastante clara. Mas, continuamos enfrentando o nosso problema. Devido à degradação dos óbitos, temos que conviver com inundações. E o que é pior? Mesmo ocupando 71% da superfície do planeta, sabe-se que 97,3% desse total são constituídos por água salgada. E somente 2,7% são águas doces. Desses 2,7%, temos que 2,0% estão congelados em geleiras e nas calotas polares. Água em estado sólido. Portanto, resta somente 0,63% de água doce. Não totalmente aproveitada por questões de inviabilidade técnica, econômica, financeira e de sustentabilidade ambiental. Novamente, solicito uma reflexão sobre a degradação que o ALB causa. Além disto, a distribuição, mesmo em países considerados ricos em água, não é muito adequada. Vamos pegar o caso do nosso Brasil. Nós temos 80% do volume de água doce na região da Amazônia, onde temos somente 7% da população. 3,3% desse volume se encontra na região Nordeste, onde temos 27% da população. O restante do volume, ou seja, 16,7%, são utilizados por 66% da população. Além disso, devemos ter consciência que 70% da água no Brasil é usada na agricultura irrigada, 20% utilizada para uso doméstico e 10% pelo setor industrial. No mundo, existe uma inversão aqui. Nós temos 10% para uso doméstico e 20% para uso industrial. No Brasil é que temos essa porcentagem comentada aqui. Mas, novamente, refletindo sobre uma nova foto do Ribeirão Vargem Grande. Onde está a água aqui? Eu não vejo água. Eu só vejo detritos, garrafas pé, pets e outras coisas mais. Que o homem joga sobre o rio. Olha a mata ciliar como está. Absurdo isso. No futuro, só assim conseguiremos sobreviver. Se formos observar uma declaração da própria ONU que afirma que se o descaso dos recursos hídricos continuar, metade da população não terá acesso a eles a partir do ano de 2025. Hoje, já temos cerca de 1 bilhão de pessoas, ou seja, 20% da população mundial, sem acesso a esses recursos. Mantendo a situação desse descaso e o crescimento de 1,6% ao ano da população, A ONU alerta que a partir de 2053 não teremos mais recursos hídricos para ninguém. Portanto, está mais do que na hora de começarmos a pensar nas disponibilidades hídricas e, principalmente, engenhar situações para ampliá-las. Para tanto, serão necessários investimentos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico para exploração viável e racional da água. Aí, tanto a hidráulica quanto a hidrologia poderão nos ajudar neste processo. No caso da hidráulica aplicada, estudamos problemas que envolvem os recursos hídricos, a preservação do meio ambiente e a ocupação da bacia hidrográfica. Daí o fato de eu estar reforçando e relatando a situação do Ribeirão Vargem Grande para criar a conscientização que devemos ser responsáveis sobre o que está acontecendo. E, diante desse contexto, optei a iniciar os nossos estudos através das bacias hidrográficas. Bacia hidrográfica é a área ou a região de drenagem de um rio principal e os seus afluentes. É a porção do espaço em que a água, da chuva, das montanhas, subterrâneas ou de outros rios, escoa em direção a um determinado curso d'água abastecendo. Portanto, pessoal, devemos ter muito cuidado em relação às enchentes e à poluição. Novamente, aqui já, o Ribeirão Vargem Grande, onde não é possível visualizar a água, somente a poluição. É importante, portanto, ter a consciência de que, ao andarmos pelas ruas ou em uma mata, por exemplo, estamos andando necessariamente sobre a área de uma bacia hidrográfica, pois as águas que eventualmente escoam nesses locais tendem a ser direcionadas ao rio. No caso do Ribeirão Vargem Grande, ele é direcionado ao rio Cotia. Portanto, aos poucos, está tentando matar também este rio. Representação de uma bacia hidrográfica. A melhor forma de representar essa bacia hidrográfica seria visualizando uma folha de couve. Através de uma folha de couve, nós podemos pensar no caule principal relacionado com o rio principal. Com os caules secundários e terciários, com os afluentes deste rio principal. O que separa uma bacia hidrográfica de outras são os divisores de água. Eles são uma espécie de fronteira que, de um lado, a água escoa em direção a um rio, e do outro lado, ela escoa em direção a outro rio. Aqui nós temos uma representação de uma bacia hidrográfica, onde temos os divisores de água e somente uma seção, ou praticamente um ponto, onde temos o cruzamento dessa bacia com o nosso rio principal. Essa seção, ou esse ponto de cruzamento, que seria também chamado de ponto de projeto, seria a seção de referência. Importante observar que o escoamento se dá pela força da gravidade, ou seja, é um escoamento em queda livre. O que implica dizer que as águas correm sempre do ponto mais alto da superfície em direção aos pontos com menores altitudes. Assim, podemos dizer que as localidades mais elevadas são os divisores de água, e os pontos menos elevados costumam abrigar o leito dos rios. Nós poderíamos representar isso por um corte a ar. Mas isso eu vou deixar para estudar junto com as precipitações em bacias hidrográficas. Características físicas de uma bacia hidrográfica. Nós vamos estar estudando o coeficiente de compactidade, o nosso Kc, o coeficiente de forma, o nosso Kf, a ordem do custo da água, a densidade de drenagem, que representaremos por D, índice D, características do relevo, como altitude máxima, altitude mínima, altitude média, que representaremos por Zm, altura média, que representaremos por Hm, altitude mediana, Z mediano, e percurso médio do escoamento superficial, que representaremos por Lâmica. Através dessas características físicas, podemos relacionar as bacias monitoradas com bacias não monitoradas. Isso através de condições de semelhança. já que no Brasil não temos muitos postos hidrométricos. No caso do Brasil, nós temos um posto a cada 4 mil quilômetros quadrados. Já comparando com Israel, que tem um posto a cada 200 quilômetros quadrados, teríamos uma grande diferença de informações. A área de drenagem seria a nossa área plana, que inclui o rio principal, os seus afluentes, e que geralmente estudamos em cima dos mapas do IBGE, que estão na escala de 1 para 50 mil. Vamos começar falando do coeficiente de compactidade. Através desse coeficiente, criamos uma relação entre o perímetro da bacia e o perímetro de um círculo perfeito, que tem a mesma área da bacia hidrográfica. E para que isso? Simplesmente para calcularmos o Kc. Se eu tiver um Kc igual a 1, podemos afirmar tranquilamente que se trata de uma bacia com um círculo perfeito. E aonde nós vamos ter problemas de enchente. Se nós tivermos o coeficiente de compactidade, compreendido entre 1 e 1.128, temos uma bacia hidrográfica arredondada, que também temos problemas de picos de enchente. De 1.128 até 2, nós estaríamos tendendo a nossa bacia alongada, diminuindo a probabilidade de enchente. E para Kc acima de 2, nós teríamos as alongadas, onde a nossa probabilidade de enchente se torna menor. Em si, o coeficiente de compactidade é calculado por 0.28 vezes o perímetro da nossa bacia hidrográfica, dividido pela raiz quadrada da área da bacia hidrográfica. Vamos agora falar do nosso coeficiente de forma. O coeficiente de forma é a relação entre a largura média da bacia, que representamos por L e M, e o comprimento do eixo da bacia, o comprimento do rio principal, do eixo do rio principal, por esse motivo também chamado de comprimento axial, que representamos por L. Mas, por outro lado, nós devemos lembrar que o comprimento da largura, a largura média da bacia é calculada pela relação da área sobre o comprimento axial. Portanto, o nosso coeficiente de forma pode ser calculado como sendo a área dividido pelo comprimento axial ao quadrado. E sempre, nesse caso, estaremos comparando a área da bacia com a área do quadrado de lado igual ao comprimento axial. E, quando esse coeficiente de forma se aproxima de 1, maior será a probabilidade de se ter a enchente. portanto, para que não tenhamos essa possibilidade, devemos ter o nosso coeficiente de forma, o nosso Kf, bem menor do que o mais longe possível do valor 1. Sistemas de drenagem. Para o sistema de drenagem, nós vamos ter que classificar os cursos através de números. Os cursos primários vão receber o número 1. A união de 2 de mesma ordem dá origem a um curso de ordem superior. Então, 2 e 1 dão origem a um curso 2. 2 e 2 dão origem a um curso 3. Vamos ver isso aqui. 1, ordem 1, ordem 1. Uni 2 de ordem 1 dê origem ao 2. Uni 2 de ordem 1 dê origem a 2. A união de 2 e ordem diferentes, então aqui ordem 1 e ordem 2, faz com que prevaleça a ordem maior. Então, a partir daqui nós temos ordem 2. Aí nós temos ordem 2 com ordem 2 vai dar a ordem 3. Ordem 1 com ordem 1 e ordem 2. Olha, ordem 2 com ordem 3 aqui vai dar a ordem 3. Ordem 3 e ordem 3 da origem a ordem 4. Essa é a forma da gente caracterizar a ordem dos rios pertencente a uma bacia hidrográfica. Densidade de drenagem. É uma boa indicação do grau de desenvolvimento do sistema de drenagem. Através dele nós vamos classificar a bacia como sendo de boa drenagem, de drenagem regular, de drenagem pobre. Para isso calculamos a nossa densidade de drenagem pela somatória de todos os comprimentos dos rios que pertencem à bacia hidrográfica dividido pela área da bacia hidrográfica. E aí, se a nossa densidade de drenagem for menor do que 0,5 km por km quadrado, falamos que se trata de uma drenagem pobre. Se ela for maior ou igual a 0,5 e menor do que 1,5 km por km quadrado, é uma drenagem regular. Se ela for maior ou igual a 1,5 e menor do que 2,5 km por km quadrado, ela é uma bacia com uma boa drenagem. Se ela estiver compreendida, se ela for maior ou igual a 2,5 e menor do que 3,5 km por km quadrado, é uma bacia com drenagem muito boa. Agora, se a densidade de drenagem for maior ou igual a 3,5 km por km quadrado, a bacia tem uma drenagem excepcional. É uma drenagem maravilhosa realmente. A situação desejada por todos que estudam a bacia hidrográfica. Agora, e para que precisamos pensar em características do relevo da bacia? Ora, o relevo vai influenciar na velocidade de escoamento, principalmente a superficial. E essa velocidade de escoamento superficial será responsável tanto por inundações como por assoreamento e por erosões. Assoreamento porque ela pode carregar detritos para o leito e erosões devido a velocidade também pode ser causada por ela. No caso do Brasil, só para ter um exemplo, nós temos o relevo dividido em planaltos, planícies e depressões. através dos relevos, através das condições das cotas, a montante e a luzante e da área compreendida entre essas, nós vamos levantar as curvas hipossométricas. Temos, na verdade, duas possibilidades dessa curva como vamos demonstrar a seguinte. Mas o importante é que as grandezas físicas do estudo dos relevos seriam caracterizadas pela altitude máxima, pela altitude mínima, pela altitude média, que seria calculada aqui por essa expressão, ficará mais clara no nosso primeiro exemplo, pela altura média, que será sempre a altura determinada em função da altitude média, menos altitude mínima ou a cota mínima. Nesse caso, nós podemos afirmar que só teremos a altura média igual à altitude média se a deságua do rio for numa cota zero, ou seja, o rio está desaguando no oceano. A partir daí, nós teremos essa igualdade. vamos pegar um exemplo de uma curva hipossométrica. Temos a cota em função da área. Cota em metro, área em quilômetro quadrado. Feita a representação da curva, nós podemos dividi-las em trapézio e aqui, no caso, um triângulo. E vamos calcular a área desse triângulo, a área dos trapézios, e vamos somá-las. A soma de todas elas vai dar a área total. Então, aqui, na verdade, seria a soma do trapézio. E, neste caso, a altitude média seria a soma dessas áreas do triângulo e do trapézio, aqui, dividido pela área total. Lembrando que a área do trapézio é sempre a base maior mais a base menor sobre 2 vezes a altura. Ora, vamos pensar um pouco sobre isso. O que vem a ser base maior mais base menor sobre 2? Aqui, nós teríamos, por exemplo, vamos pegar esse caso aqui, a cota variando de 200 a 400. Base maior 400, base menor 200. Dividido por 2, na verdade, nós estamos pegando o ponto médio dessas cotas aqui. E a altura, neste caso, do 400 e 200, seria a área 3. Essa área 3 que nós estaríamos considerando. Ok? Uma outra possibilidade para fazer os cálculos da altitude média e em consequência da altura média seria construir a tabela que mostra a seguir. Nós teremos duas cotas 1, duas colunas 1, a primeira representando a cota montante, a segunda a cota juzante, uma coluna 2, representando o ponto médio, ou seja, esse mais esse sobre 2, uma coluna 3 que é dada, que seria a nossa área, a soma de todas as linhas da coluna 3 vai nos dar a nossa área da bacia hidrográfica considerada. Área acumulada, então, é simplesmente passando a primeira linha igual e a outra eu vou somando, quer dizer, seria C mais F e eu vou somando aqui. A porcentagem da área acumulada, ou seja, eu vou pegar 100 vezes a área acumulada dividida pela área total, isso vai me dar a porcentagem da área acumulada linha a linha e a coluna 6 seria obtida pelo produto da coluna 2 do ponto médio pela coluna 3 que é a área que foi fornecida. Ora, esse produto, na verdade, se eu lembrar um pouquinho, é a representação da área da curva hipossométrica. Então, nós teremos somatória da coluna 3, área total da bacia hidrográfica, e a somatória da coluna 6, que seria o produto da coluna 2 pela coluna 3, que nos daria na unidade de metros vezes quilômetros ao quadrado. A divisão do total da coluna 6 pelo total da coluna 3 vai nos dar o que a gente chama de altitude média. Altura média seria essa altitude média menos altitude mínima. Altitude máxima e mínima obtida através dos dados da bacia hidrográfica e a mediana será obtida através da interpolação. Vamos entender isso. Aqui nós teríamos a representação da nossa curva hipossométrica. Área total. Aqui seria 50% da área total, ou seja, a área total dividida por 2. E nós leríamos a altitude mediana em relação a essa área. Porém, como a leitura do gráfico nem sempre é fácil de fazer, vamos considerar a área imediatamente antes dessa área total dividida por 2 e essa área imediatamente antes corresponde a uma cota. Consideramos uma área imediatamente depois e a sua cota correspondente. Olha, área imediatamente antes é montante, área imediatamente depois é ajustante. conhecemos a1 e z1 conhecemos a2 e z2 e conhecemos a área total sobre 2 e desejamos determinar o z mediano. Ora, vamos obter isso pela interpolação. Vamos falar que o z a altitude mediana está para z2 então z mediana menos z2 assim como z1 está para z2 ou seja, z1 menos z2 assim como a área total sobre 2 está para a área 2 então a subtração e a área 1 está para a área 2. Ora, e aí determinamos a cota da mediana. Por último, vamos começar a falar do percurso médio do escoamento superficial que vamos representar com o lambda. Esse percurso médio será a relação da área da bacia hidrográfica considerada dividido por 4 vezes o comprimento do eixo do rio principal. Bom, preciso fazer algum exercício senão não vou conseguir guardar coisíssima nenhuma. Então, vamos procurar fazer o exercício 1. Os dados a seguir são da bacia Ribeirão Lobo em São Paulo que tem uma área de drenagem igual a 177.25 quilômetros ao quadrado. Aqui nós temos as cotas de 940 a 920 a área compreendida 1.92 920 a 900 a área compreendida 2.9 tudo isso quilômetro ao quadrado. Vamos pegar outro exemplo de 820 a 800 área área compreendida entre essas cotas que estão em metros será 19.85 quilômetros ao quadrado. Com esses dados preciso obter a curva hipossométrica especificar a altitude máxima mínima média e a mediana e calcular a altura média. Vamos fazer isso pelo Excel e criando aquela planilha anteriormente. Então nós teríamos coluna 1 cota montante no caso 940 começamos com ela coluna 1 cota usante 920 entre essas cotas que vão nos dar um ponto médio de 930 940 mais 920 dividido por 2 nós temos 1.92 de área em quilômetro quadrado isso aqui é conhecido a área acumulada não tem ainda é 1.92 a porcentagem seria 100 vezes 1.92 dividido pela somatória da coluna 3 que representa a área total que seria 177.25 lembre que isso foi dado já no próprio enunciado do exercício e é óbvio que na última linha nós teríamos 100 vezes 1.177.25 dividido por 177.25 que vai nos dar 100% isso aí vai ser a porcentagem acumulada depois da coluna 6 nós temos o produto da coluna 2 pela coluna 3 em metro por quilômetro vezes quilômetro ao quadrado então simplesmente pegamos o ponto médio e multiplicamos pela área conhecida então 930 vezes 1.92 que vai dar 177.25 e assim por dentro e depois nós vamos obter também a somatória de todas essas linhas da coluna 6 ora diante da informação do total da coluna 3 do total da coluna 6 nós podemos dividir o total da coluna 6 pelo total da coluna 3 calculamos a altitude bom já especificamos a altitude média para se pensar na altitude máxima para esse exercício deveríamos ter a informação da nascente do rio principal como essa informação não nos foi dada será impossível especificarmos a altitude máxima então não temos informações para tal no exercício altitude mínima seria a nossa cota de usante é possível seria 680 metros como já temos altitude média 770.3 e temos altitude mínima podemos calcular a altura média que seria 770.3 menos 680 que vai nos dar 90.3 metros a altitude mediana que deu 763.5 ela foi calculada com o recurso de interpolação para tal devemos lembrar que essa altitude mediana é lida para um ponto de 50% da área total a tabela utilizada para o cálculo da altitude mediana foi essa nós tínhamos a área de 86.6 quilômetros quadrados pegamos a área imediatamente antes e a cota correspondente pegamos a área imediatamente depois e a cota correspondente aí interpolamos fazemos a cota mediana menos 760 está para 780 menos 760 assim como 86.6 menos 93.96 está para 63.69 menos 93.96 aí determinamos a cota mediana que nos deu 763.5 metros vamos enxergar isso através das curvas hipossométricas a primeira possibilidade conseguimos a curva da cota em função da porcentagem da área acumulada observem que no ponto 00 não temos nenhuma informação iniciamos com o ponto um pouco antes a partir daí marcamos 50% da porcentagem da área acumulada e observamos que realmente a interpolação tem que ser feita entre 740 50 60 770 780 entre 760 e 770 a outra possibilidade da curva hipossométrica seria a cota em função da área acumulada aí nós teríamos a área total da drenagem 177.25 quilômetros quadrados dividimos por 2 achamos a área de 88.625 quilômetros quadrados marcamos essa área 50% da área total na abcissa e observamos novamente que a nossa cota mediana ou altitude mediana se encontra entre 760 metros e 770 metros aí para 760 nós temos a área para 770 temos a área e fazemos a interpolação exercício 2 determinar a curva hipossométrica especificar a altitude máxima e mínima calcular a altitude média e mediana e a altura média da bacia hidrográfica para os dados da tabela ao lado iniciamos com as cotas 830 e 800 metros entre essas cotas temos uma área de 3.2 quilômetros quadrados já de cara podemos afirmar que não conseguiremos determinar a altitude máxima pois não temos essa informação na nossa tabela o exercício 3 que foi adaptado do exercício resolvido pelo professor João Pontes no youtube está aqui o endereço do vídeo do professor João Pontes que tem outros vídeos excelentes para o estudo de hidrologia vale a pena vocês consultarem é uma referência complementar muito boa para o nosso curso por favor observem as explicações do professor uma certa bacia hidrográfica tem uma área de drenagem de 6.671 quilômetros quadrados um perímetro de 428 quilômetros e um comprimento de eixo do rio principal igual a 246 quilômetros o rio principal tem sua nascente a uma altitude de 1547 metros e deságua a seção de referência a uma cota zero ou seja deságua no oceano pede-se e tem a calcular o fator de forma e de compactidade e comentar os seus resultados b construa a curva hipossométrica e calcule a altitude média mediana e a sua altura média além disso especifique a altitude máxima e a altitude mínima e tem c calcule a densidade de drenagem e a classifique aqui nós vamos ter problema porque nós teríamos que ter a somatória de todos os comprimentos dos rios a frente mas vamos deixar vocês refletir dados a tabela cota de zero a cem área mil duzentos e três de cem a duzentos novecentos e sessenta e três e assim por diante olha aqui não entrou mas nós teríamos ainda a nossa cota de mil quinhentos e quarenta e sete onde nós teríamos aqui uma área que no caso seria zero ok ouçada se esse material lhe for importante não esqueça de clicar no joinha e se inscrever no canal alemão McFlu resolve só desta maneira você vai conseguir me ajudar a dar contiguidade a esse projeto que tem como objetivo maior sensibilizar a todos pela importância do nosso meio ambiente e socializar os conhecimentos de mecânica dos fluidos fenômenos de transporte hidráulica e hidrologia bons estudos e boa sorte de mecânica dos fluidos e boa sorte